Olá, bem-vindos ao Falando Todo Dia de Música. Eu sou Leandro Oliveira e esse é mais um vídeo da série que traz música clássica aqui para as redes sociais. Começo esse vídeo já pedindo para que você divulgue nas redes sociais, nos grupos dos seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho para que fique atualizado sempre dos novos vídeos. E hoje eu vou falar de um vídeo... Bem, eu vou falar de mais uma série de discos para o grupo dos mil e um discos que você deve ouvir. Mil e um discos de música clássica. Teve um filme recente, eu acho, faz uns 15 anos, um filme chamado Tu le matant du monde. Todas as manhãs do mundo, com Gerard Depardieu, o filho, Guillaume Depardieu, dramatizando, de maneira muito romantizada, um grande compositor do século XVII, chamado Maran Marais. E, de fato, ele é uma figura um pouco, até a ocasião do filme, figura um pouco hermética, do que poderíamos chamar do, enfim, de um certo período ali do... Os franceses chamam do classicismo francês, né? Nós poderíamos chamar da música barroca francesa, enfim, isso é uma questão estilística curiosa. Mas, de qualquer modo, Maran Marais é um personagem já bem conhecido, já muito antes do filme, já bem conhecido dos estudiosos de música, sobretudo a música francesa, e dos personagens que estão ali atuando nesse grande repertório, que é o de Viola da Gamba. E, aqui, eu trago duas gravações da década de 70, mas que foram remasterizadas na década de 80, e relançadas, eventualmente, em CD, de Maran Marais. Esse aqui, o primeiro livro, esse aqui, né? O primeiro livro de peças para duas violas, com Jordi Savalle e Christophe Coyne e Tom Koopman. O primeiro livro de 1686, de peças de Maran Marais. E, aqui, o segundo livro de peças de Viola, de 1701, aqui em Juan Gallet. Ah, no cravo. Caros, o Jordi Savalle, é o personagem que faz as interpretações do filme. Talvez, por isso, ele fique muito conhecido, inclusive, do grande público. Ele é o responsável pela banda sonora, né? Responsável pela música que o filme usa. Mas, eu preciso dizer, essas gravações aqui são muito mais legais da obra do Marais. São muito mais empáticas e, a gente diz, filologicamente, um pouco mais criteriosas com a referência que o texto tenta nos dizer. Ou, pelo menos, que nós imaginamos que o texto tente nos dizer. De qualquer modo, são dois discos que, eu acho, devem ser ouvidos quase conjuntamente, porque eles fazem parte desse corpus impressionante da obra, desse grande autor francês, que é o Maran Marais. E eu tenho certeza absoluta vocês vão adorar ouvir essas versões ainda anteriores ao Frisson que o filme acaba por fazer desse grande personagem. grande gravações para qualquer bom momento de um dia, fim de tarde ou de manhã, Maran Marais e Jordi Savard. Mudando completamente de assunto, a gente avança num CD que traz ainda o século XVIII, com concertos para violoncelo de Haydn e uma novidade para nós que é um concerto de um compositor brasileiro, pernambucano, Clóvis Pereira. E aqui com o nosso Antônio Menezes, que faz essa justaposição absolutamente saborosa do concerto em dó maior e o concerto em ré maior de Haydn para violoncelo e esse concertino para violoncelo e orquestra do Clóvis que é, como eu disse, uma delícia. É um hum. Assim, e ele fica como vocês podem ver aqui ensanduichado entre duas peças do Haydn. A peça do Clóvis Pereira parece, não é um diálogo direto com a obra do Haydn, mas eu acho que compõe muito bem, digamos, o tempero desse disco que é gravado com a Northern Sinfonia e que tem o nosso querido Antônio Menezes em estado de graça. Claro, interpretar Haydn é parte do repertório de todo o grande violoncelista, Haydn com a cura estilístico, é sempre uma questão curiosa quando a gente lida com os compositores, desculpem, com os intérpretes esses modernos. O Antônio, um sujeito da geração de 1950, é claro que ele tem ainda na sua formação ecos de uma tradição do Rostropovitch, do Casals, e que a gente pode imaginar estão um pouco distantes de uma leitura, digamos, moderna do Haydn. Mas aqui o Antônio se mostra um sujeito bem, em italiano a gente liria adjornato, bem atualizado, bem consciente dos problemas de nosso tempo e faz uma leitura chiquérrima, uma leitura realmente muito sofisticada, muito criteriosa, bem clássica no sentido estilístico do termo, dos concertos de Haydn. E a peça do Clóvis que tem aquelas referências brasileiristas tão brasileiras, na verdade, tão explícitas e ao mesmo tempo tão bem cuidadas, é um pequeno biju, porque é parte do nosso catálogo contemporâneo de música, de música clássica, quer dizer, uma obra feita por um autor vivo, o Clóvis é de 1932, é uma obra feita por um sujeito ativo e estimulante e uma peça de poder de comunicação maravilhoso. Então, não percam isso, ele foi lançado pela editora Clássicos e vale muito a pena ouvir com todo o cuidado esse disco Haydn Pereira com o nosso Antônio Menezes. Ok, o quarto livro, o quarto disco de hoje, o quarto disco de hoje é um disco da década de 60 e aqui é uma coisa curiosa porque vários amigos gostam muito desse repertório, a gente está falando das quatro últimas canções assim que são conhecidas, quatro canções feitas por Richard Strauss ainda entre 1947 e 1949, os anos de sua morte, mas aqui eu trago a que para mim é a versão definitiva de isso, uma feita ali no calor da hora em 66 por Elisabeth Schwarzkopf dirigida por ninguém menos que o Jorge Schell e a Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim. É um sonho, um sonho absoluto, são gravações muito mágicas, muito impressionantes pelo seu virtuosismo sonoro mesmo, e eu reitero, são gravações da década de 60, quando eu digo virtuosismo sonoro eu não digo da captação do som, embora seja muito boa, mas eu digo das forças quase alquímicas ali, que o Jorge Schell invoca para fazer a orquestra só daquele jeito, um tecido de, digamos, é um recurso da textura, a forma com que o som se coloca é muito única, muito peculiar, e de fato eu acho algo insuperável, até porque com a Schwarzkopf essas canções alçam voo, ela tem talvez uma das linhas de canto mais, acho que mais inexplicáveis, assim, daquele momento, daquele período todo, é uma cantora que a impressão que eu tenho é que respira sempre no lugar mais natural possível, a impressão que eu tenho é que ela jamais falseia dificuldades, ao contrário, ela canta com uma espécie de segunda natureza, o que faz com que nesse universo das últimas canções do Strauss a gente ganhe quase uma espécie de sucedâneo ao que anjos poderiam fazer. Essa voz angelical dessa figura extraordinária que é Elisabeth Schwarzschopf, nessa versão incrível que o Rochelle realiza com a Sinfônica da Rádio de Berlim é a versão insuperável dessa peça que é estar entre as preferidas de muitos de nós que amamos a música do século XX. Eu coloquei essa gravação exatamente no meu livro, no Falando de Música, na seção sobre peças que toda discoteca deveria ter. E aqui está. Mais uma vez reiterando são uma das inequívocas gravações a estarem na sua discografia das mil e uma gravações a serem ouvidas mil e uma gravações de música clássica. A minha última dica já é um pouco mais eu vou dizer com todas as palavras um pouco mais hermética eu vou sugerir que vocês se lancem na aventura de ouvir Kurt Weill e aqui não qualquer Kurt Weill mas com a incrível Lothar Lênia. Essas gravações aqui que são da década de 50 foram relançadas pela Sony recentemente isso é de 2097 foram relançadas pela Sony em 97 e é um documento extraordinário a gente tem de algum modo a oportunidade de ouvir praticamente em primeira mão essa que é a digamos a herdeira desse grande repertório herdeira objetiva ela que é a esposa do Kurt Weill mas a herdeira espiritual desse repertório na medida em que muitas dessas peças foram pensadas para ela e a gente tem a oportunidade de ouvi-las sendo cantadas por esse personagem incrível a Lothar Lênia é uma cantora bem especial bem peculiar é é claro esse é um repertório completamente a gente chamaria no limiar desse universo que é o da música clássica e o da música popular mas na verdade eu encaro como dentro desse grande viés da música clássica ligeira e isso é uma questão interessante nem toda música clássica em leva nem toda música clássica espiritual transcendente quem me acompanha sabe bem disso e aqui nós estamos nós temos esse típico universo que é um pouco retirado do cabaré dos musicais um pouco retirado dessa 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 palpitante atmosfera do entreguerras que o Kurt Weill produz muito bem com as suas e aqui estão muito bem estão muito bem recolhidas estão muito bem selecionadas nessas que são algumas das canções de teatro em Berlim e os sete pecados capitais são nove números desse desses 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 ciclos extraordinários feitos pelo Kurt Weill além do que se vocês conseguirem essa versão da Sony é uma versão que tem o que eu tinha o maior desculpem o termo tesão de ver que são as fotos que são textos inteligentíssimos feitos por pessoas da época isso tudo é muito estimulante essa é uma grande gravação que eu recomendo vocês tentarem adquirir se conseguirem num sebo comprem imediatamente se conseguirem a versão dessa Masterworks Heritage essa remasterização de alguns dos clássicos da música do século da história do mercado fonográfico não deixem de buscar sobretudo Kurt Weill e Lothelénia é isso esse é mais um vídeo da série falando todo dia de música aqui com essa editoria especialíssima de mil e um discos de música clássica espero que vocês tenham curtido espero que vocês possam passar o vídeo adiante como eu sempre comento os grupos de WhatsApp são muito legais para a gente passar para a família passar para os amigos todos que vocês saibam gostem de música clássica esse canal é aberto para amantes de música clássica amantes de música clássica de todos os gostos então aqui é um bom ponto de encontro nas redes sociais para a gente levar esse papo adiante muito obrigado até a próxima e aí e aí O que é isso?